. 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 Buraco, 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 porra! Uh, que legal, né, mano? Esse piterzinho, né? Tá lá com o drama, mano? Acho que o piter da família. Tá bem? Uhul, tá bem! Olha o filmador, né? Puta, que filme! Olha o filmador, né? Esse é bem óleo, ó! Eu sei quem é esse, é legal de mim, né? Óleo! Tá vendo aí na cozinha, né? Cinco águas! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele tem que parar, ele vai ter saída lá, ele vai ter saída lá! É bom que essas porra aqui não tão congeladas, esturadas e tudo vai! Agora, se isso aqui nevar tudo, eu encher de neve, depois descongelar, foi uma merda! Mas se chover, não passa! Chove, passa! Tá bom! E se chover, eu não passo aqui! Passa assim! Olha só como... Essas fôfuras portadas, cara, há muito tempo atrás! É lá da locana do... A agulha, deve ter um riozinho lá embaixo, ó! Você falou aquela caída no vale? Essa é pra não cair no vale, assim, porque ela não tem... É! Tem um rio aqui! A água toda, assim, você não passa ali! Pô, isso aqui deve ser muito legal, ó! Brrrrrrrr! De um pezinho, essa sala de um pezinho aqui, ó! Uhuuu! Aí, entrar aí, ó! Aqui sim, o cara vê um alusão passando no meio da rua! Sim, tu tá vendo de noite um atalho, ó! É! Um plano atalho, que eu conheço! Tu vem aqui... Brrrrrr! Próximo! O sonho é que eu vou entrar aqui dentro de noite! Aí, eu venho deixando de tronco aí! Com os farolzão, dá pra entrar um problema! Tem que ver o contrário! Se tiver uma caminhoneta... Brava! Uma 4x4, aqui no chão, naquela, assim... Claro que é aquele jogo de luz em cima, assim! Ótimo! Tem que ter salidozinho! Tem que pegar uma pedra pra entrar ali! Ah, o pessoal parou e puxou a foto! Tem que ter salido de gente! Nação, o pessoal burro! Tá vendo? Os caras são... Ah, eu não vou dar uma ótima foto, né? É! Que buraco! Toda uma rua que sobe, não! Tá vendo? Garoto, esses pontos cegos aqui! Vamos aí! Vou chutar a cama! Ah, quem que entrou? Olha o riozinho aí! Olha o riozinho! Olha o riozinho! Olha o riozinho! Olha! Subiu de neve! Olha o riozinho! 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 Eu falei que tem várias trilhas aqui! Cadê vim de quad pra entrar nele esse mato aí! Olha o riozinho! Eu sei onde fica todas as trilhas por aqui! Só que eu nunca fui lá, cara! Eu tenho... Eu tenho um site lá no... Os parques e... Me deixam, sabe? Eu não sei... Não é que eu sei que eu fui lá! Tem... No site tem as trilhas! Não sei o riozinho, olha! Andro lá! Vai achar uma segunda reluzida aqui! Eu me lembro do trabalho pelo que não ia ter para saber isso aqui, cara! O carrinho normal! Por que tá andando normal? Não! Não! Mas tem a ideia! Eu tenho estudiado! Future Tuesday? É! Bate nada no carrinho! Pode entrar... Veio com o motorizado! É só treino de cavalo! Mas pode ver que é só bem cuidado, cara! Tem... Tem gravel na rua, né? Ninguém tá ficando meio... F***! Se o carro da frente passou no espaço também! Na Mercedes, aquilo, né? Tem... 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 Você tá com medo? Agora eu me pergunto, onde é que estão esses caras? É? A gente filmou também, se alguém matar nós, tem prova.